Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nadja do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços. A Rádio é a Rádio Rio de Janeiro, com suas ondas fraternas, operando na frequência 1400 AM. A questão dos imigrantes torna-se dramática a cada dia. Dia 25 de junho é o dia do imigrante. Por isso, amigo ouvinte, estamos partilhando com você a reprise desse tema à luz das neurociências em um programa que você certamente vai gostar de ouvir. Bom programa, um grande abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser. O programa Você Sabe tem uma convidada especial hoje, é sempre um convidado especial hoje. É uma convidada especial. Ela está radicada nos Estados Unidos há 16 anos. Vanessa Ancelone começou o seu trabalho na área da evangelização aos 14 anos aqui no Brasil e também foi essa a primeira área de sua atividade na seara espírita lá nos Estados Unidos. Ela é psicóloga, neurocientista, é professora da Universidade de Maryland e lá ela coordena um programa, o programa de ciências comportamentais. Ela é diretora desse programa, é evangelizadora e é fundadora do primeiro Centro Espírita de Baltimore, em Maryland e também no estado da Virginia. Ela é editora-chefe da Spiritist Magazine, do SEI, do Centro Espírita Internacional, co-fundadora com Carlos Dias, seu esposo, da Kardec Radio, é uma web radio, e é co-autora com Divaldo Franco, do livro A Nova Geração. Vanessa Ancelone, muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui na Rádio Rio de Janeiro, no Novos Lomos. Muito obrigada. Obrigada a você, Nádia. Vanessa, você tem uma experiência naturalmente, porque você acabou sendo uma imigrante. Exato. E você é em contato com outros imigrantes. Há muitos brasileiros lá nos Estados Unidos, na área em que você está, em Virginia? Você não está em Virginia, você está em Maryland. Na verdade, nós estamos morando em Virginia, que fica na área que nós estamos morando, é a área metropolitana de Washington, da capital, e fica, vamos dizer assim, a 62 milhas de Baltimore, onde a gente ainda trabalha. Isso dá quantos quilômetros? Porque nosso ouvinte, aqui no Brasil, nós estamos habituados. Uns cento e... Uns cem, cento e poucos quilômetros, exatamente. Então, nós vamos dizer assim, nos Estados Unidos, dizem que a maior concentração está na área de Boston, de brasileiros. Nós temos grande concentração de brasileiros na Flórida. Na nossa área, nós não temos muitos, mas temos alguns brasileiros. Não existe uma comunidade, assim, formada, vamos dizer, né? Mas nós passamos a ser imigrante. Foi muito interessante, porque a primeira vez que eu me dei conta que eu era imigrante, foi quando as pessoas olhavam para mim e falaram que eu era branca. Eu falei, eu sempre soube, mas nunca me reparei. Mas porque você começa a perceber as questões, as diferenças. Ou quando eu fui pegar o primeiro documento, que seria o nosso RG, aqui, ou CPF, e eu tenho quatro nomes. Vanessa, Cristina, Zile e Celone. E ela falou, não, você tem que escolher dois. Eu falei, mas eu não posso, porque senão o meu avô, tadinho, Zile, como é que eu vou explicar para ele que eu escolhi o Ancelone e não é o Zile? Ela falou, não, você tem que escolher. Então, ficou Vanessa e o Ancelone. E aí, a gente vai vendo como que tudo vai mudando, vai gerando um desafio. E no trabalho espírita foi um outro desafio, porque você começa a perceber, mesmo falando do trabalho em inglês e língua inglesa, que você tem uma gama de possibilidades renovadas, mas que precisa se despir de muitos aspectos culturais. Vamos dizer assim, transformar é o caminho multicultural que o David Hoopes falou em 1970. Quando ele fala, às vezes a gente acha que é muito acolhedor para o mundo inteiro. A gente acha isso no Brasil. A gente acolhe todo mundo, mas será que acolhe? Porque é um acolhimento com uma mão e pede com a outra. Se o estrangeiro vier aqui hoje, a gente vai querer que ele fale em português em dois dias, que ele dance o samba, coma churrasco e aprenda o futebol. Então, aí você fala assim, é algo um pouco etnocêntrico que a gente fala, acredita que está centrado. E quando a gente vai tratar da divulgação espírita num outro país, isso tudo vem à tona com muita força. E se a gente não trabalhar, ele pode ser uma barreira para essa divulgação. Você sabe, o Edgar Morin, esse filósofo maravilhoso que trabalha lá na Unesco, ele trabalha as questões do etnocentrismo, do culturocentrismo, como sendo obstáculos à compreensão. A compreensão no sentido da compreensão humana, do diálogo com as pessoas, da convivência. Agora, então o imigrante sofre? Sofre. Infelizmente é verdade. Agora, são vários os níveis de sofrimento, não é? Exato. Então, os sociólogos vão reportar que esse processo de aculturação vai permear mudanças. E é aí que a gente pode sofrer ou não. Se nós somos pessoas que temos facilidade para mudar e nos adaptarmos à mudança, a gente vai sofrer mesmo. Se nós formos pessoas complicadas no aspecto de não estarmos dispostos a mudar, nós vamos sofrer mais. Porque a vida vai ficar empurrando uma novidade que é essencial. E nós, na faixa da resistência. Na resistência. Então, a resistência, não é à toa que Jesus disse que a gente não pode resistir ao mal. E a gente pode fazer uma filosofia. Claro, claro. Filosofar um pouco aqui. Às vezes, o que é mal para a gente, porque vamos supor, alimentação para o imigrante. Alimentação é tão visceral, não é? Nós adoramos o arroz, feijão, etc. Chega lá nos Estados Unidos, não vai ter. Goiabada com queijo. Goiabada com queijo. Pão de queijo. Salgadinho. Um moinho, guaraná. Não há nada disso lá. Não. A menos que a gente vá no mercado brasileiro, se tiver. Baltimore nunca teve, até hoje, um mercado brasileiro. Então, você começa assim. A tua víscera pede, pelo hábito, pelo condicionamento. E parece que vai faltando. Então, você começa a rechaçar, né? A esse aparente mal que a gente coloca. Da alimentação do outro. Só que, se a gente resistir, a gente vai ficar em maus lençóis. Vai passar fome, literalmente. Claro que você pode tentar comprar um feijão, tentar botar o teu tempero, mas até achando a panela certa, o feijão certo. Isso se dá até quando você viaja, né? Exato. Não precisa nem... Brasileiro, então, tem essas saudades todas de feijão, arroz, bife, batata frita, essas coisas. Romeu e Julieta, né? O goiabada com queijo. E, desse ponto de vista, você acha que se desenvolve, pelo menos no momento inicial dessa experiência, que se desenvolve uma resistência à cultura, uma espécie de raiva silenciosa para com aquele povo, que é diferente, não? Exatamente, porque o que se diz é que, a sequência é, o imigrante, ele vai ser impulsionado à mudança. Uma mudança que vai mexer, primeiramente, com a autoestima dele. No mexer dessa autoestima, vai se mexer com a saúde mental. Daí, os números da ciência hoje, mostrando o aumento do índice de doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade no público imigrante. E, com esse processo da globalização, a gente vê que é uma tendência a gente viajar mais, seja por um tempo curto, um tempo mais longo, ter esse intercâmbio intercultural, de modo que faça com que mexa nos nossos valores. Desenvolva uma certa flexibilidade, não é isso? Para estar diante do diferente. Mas, pelo mecanismo de autopreservação, como vai mexer com a autoestima, a pessoa tende... Se torna refratária. Refratária e passa por um mecanismo de defesa, às vezes inconsciente, a rotular o outro como algo que não é bom. E, aí, um processo de dificuldade de adaptação. Quer dizer, de um modo geral, a sociologia corrobora isso. Exato. Além dessas dores de adaptação, chamemos assim, existe a dor do luto. Os estudos modernos de luto falam da imigração como sendo uma espécie de luto. É, porque envolve uma perda. Então, você tem esse luto, tem as dores da adaptação e as expectativas, que às vezes são dolorosas, que você vai lutar por atender, porque ninguém vai se dispor a um processo de imigração se não tiver expectativas. Exatamente. Aí, é a interpretação da perda que vai fazer a diferença, porque os sociólogos agora dizem que você pode transformar a sua identidade. Você, na verdade, não perdeu. Se você interpretar como algo que você ampliou, que você transformou, não houve uma perda real. Então, o luto, ele pode ficar até inexistente, se a pessoa tiver. Eu conheço pessoas que, de fato, eu passei por esse processo de sofrimento, e foi aí que a gente investigou até mais. Mas eu conheço pessoas que, de uma forma, assim, extraordinária, pela primeira vez tinham saído do Brasil, foram parar nos Estados Unidos, e não passaram por esse processo. Mas, se você conversar com a pessoa, você vai ver que essa pessoa, ela tinha uma perspectiva de vida onde ela não interpretava nada como perda. Ela interpretava como uma ampliação da experiência dela, onde ela ainda sentia um carinho muito grande, por exemplo, por ser brasileiro, mas de também estar ali em meio àquela cultura nova que podia propiciar tantos novos elementos. Isso me faz lembrar até um livro que o Carlos Dias, que é o nosso esposo, traduziu para Divaldo e vai ser publicado em breve, que é o Diamantes Fatídicos, o Vitor Hugo, que trata dessa questão da imigração portuguesa e espanhola na África do Sul, onde ele vai dizer exatamente isso, as dificuldades do imigrante, mas, ao mesmo tempo, o benefício, tanto para o imigrante como para o povo que hospeda, porque é um outro aspecto que é interessante que a ciência fala, a gente, às vezes, não sabe, que a vinda do imigrante, ela também promove uma mudança, às vezes, incômoda no povo que está ali. Pode não ser algo, assim, direto, mas que vai promover uma mudança que, às vezes, vai implicar num desafio para o próprio povo que está hospedando aquele imigrante. É, isso não deixa de ser, mutatis mutandi, não deixa de ser um processo de adoção, não é? Isso. Com todas as implicações do filho que chega no processo de adoção e da família adotiva, porque você não pode dizer que só os pais sejam adotivos. Os filhos desses pais que adotam uma criança, porque, às vezes, a família já tem, não é? Um ou dois filhos, esses filhos também têm que adotar a criança que chega. Exato. Então, mais ou menos, o mesmo processo e os mesmos mecanismos em curso. É, provavelmente. E, nesse aspecto, a ciência também já vai dar dicas em como superar essas barreiras, esses desafios. Por incrível que pareça, uma das primeiras coisas que eles dizem é falar a língua do país em que você está. Eles dizem que, num estudo que foi feito até nos Estados Unidos, que os imigrantes que estão nos Estados Unidos, que falam a língua inglesa, eles têm uma autoestima melhor do que e os que não falam. Não falam. Agora, para a gente que é espírita, isso é um alarme. Por quê? Porque, se mexe com a autoestima, vai mexer com as nossas conexões espirituais. Isso quer dizer que eu vou ficar mais vulnerável ou mais protegido com relação às influências espirituais. E é isso que, às vezes, o imigrante esquece. Quando ele entra num país e ele maldiza o país, resiste a se adaptar, que tipos de influências ele está atraindo com aquele problema da autoestima dele? Inclusive, processos obsessivos. Processos obsessivos. É esse o ponto que a gente queria chegar. Então, a resistência à adaptação, ela passa a ser uma porta aberta, porque ela mexe com a autoestima, é uma vulnerabilidade às obsessões. E mesmo mudando, às vezes, de um estado para o outro. Se nós não aceitarmos o novo. Por isso que um mentor amigo nosso, chamado Joseph, ele diz, olha, imigrar é uma reencarnação dentro de uma reencarnação. Só que com a dificuldade... E que perfeita a colocação, né? Exato. Com a dificuldade que a gente não esquece o passado. Porque a gente lembra que tem o arroz, o feijão, o pão de queijo. Memória emocional, né? Não é só gastronômica, não. Fica inscrito na memória emocional, né? Na memória emocional. Então, quer dizer, se a gente olhar por esse ponto de vista, nós vamos nos ajudar a criar essa identidade ampliada. Não é que a gente vai perder. Eu não me sinto menos brasileira por hoje ter aberto o meu coração para os Estados Unidos e ter aprendido várias questões culturais. Por isso que eles dizem, é importante você... Você vai mudar do Rio de Janeiro para São Paulo? Conheça a história de São Paulo. Você vai amar mais São Paulo do que você imagina. Por que São Paulo chama São Paulo? Porque Rio de Janeiro chama Rio de Janeiro. E foi isso que a gente começou a fazer. Começou a estudar a história do local, por exemplo, da cidade de Báltima. Tentar entender no contexto nacional. E começou a perceber e se identificar com aquela história. As batalhas que vieram antes para que hoje a gente tivesse aquela estrutura. E a gente vai começando a ter esse apesso pela cultura nova. E a partir daí a gente vai adentrando com mais facilidade essa cultura. Trazendo consciência para a nossa vivência. Você me faz lembrar um jogador, um brilhante jogador de futebol holandês, Zedorf. Que veio aqui para o Brasil. E ele nos parece perfeitíssimamente integrado à cultura. E está outros também jogando em São Paulo que adoram samba. São jogadores de futebol, mas adoram samba, dançam samba, tocam pagode. Então é isso, não é? Exatamente. Exatamente. Agora você falou, várias vezes você pontuou o seu discurso com referências à mudança. A neurociência trata disso, da mudança. Quais são os esquemas, hein, ouvintes? Chegamos às neurociências, hein? Quais são as informações que a neurociência traz a respeito da mudança? É, uma boa pergunta. Porque às vezes a pessoa que está nos escutando fala, mas eu não tenho capacidade para mudar, não. Muito difícil para mim. E as neurociências vão dizer assim, não é bem assim. Porque nós temos uma, um corpo e o sistema nervoso central, principalmente o nosso cérebro, que é um órgão plástico. Querendo dizer, é uma massinha de moldar. Plástico no sentido que ele assume muitas formas, não é? Ele pode, ele é maleável, não é? Maleável. Nessa maleabilidade, o nosso cérebro vai permitir que o que for novo, ele nos ajude a se adaptar ao novo. Mas a gente precisa dar o comando, aceitar. Então, fisiologicamente, a gente tem. E até a resposta do estresse crônico advém da resistência à mudança. Porque o estresse é uma resposta à mudança natural. O estresse crônico é quando, ao invés de se adaptar a essa mudança, a gente resiste à mudança. Aí a gente fica naquele estresse. Vou dar um exemplo. No nosso dia a dia, se nós vamos ao nosso trabalho, o nosso chefe, ele grita com a gente. Ou você sai do emprego. Se for ficar, não vai ser todo dia indo para lá chateado, que você vai conseguir... Vai resolver o assunto. Não. Você tem que angariar um mecanismo para que você se adapte a isso sem se deixar abusar, obviamente. Então, se ele tem um certo jeito, como é que eu vou trabalhar com isso sem que eu permita que esse constante desafio à mudança, eu fique resistindo, porque a pessoa é como ela é. Então, se eu aceitar que ela é, mas eu não preciso simplesmente me acomodar, ou ficar toda hora batendo psicologicamente de frente com aquela situação, eu saio do estresse e vivo uma vida com uma qualidade muito maior. Então, eu me adapto à mudança, porque a vida é mudança constante. Isso. Não é só... Aliás, é uma frase de André Luiz, né? A vida é movimento. É movimento. Ele escreveu isso. A vida é movimento. É uma sabedoria em três palavrinhas, né? É quatro. A vida é movimento. Quatro palavrinhas, né? Então, é uma sabedoria profunda e encontra, como nós temos observado, que a ciência em vários campos tem corroborado as antecipações que a doutrina espírita traz, o evangelho traz, né? Este é mais um caso. A vida é movimento, portanto é mudança, e, portanto, há uma necessidade de adaptação consciente e como um mecanismo de saúde mental e física. E física. Porque isso vai se espelhar, não é isso? Amigo ouvinte, você está querendo perguntar alguma coisa para a Vanessa Ancelone? Você sabe. As nossas queridas irmãs estão lá já a postos para receber a sua participação. 3386-1400 e você faça a sua pergunta à Vanessa Ancelone. Vanessa, então, com essas observações e essas conclusões de pesquisas socioantropológicas, você, então, teria amparo nas neurociências para propor uma, digamos, uma terapia para os imigrantes? Nós poderíamos dizer que essa neurociologia, ela vai propiciar ferramentas eficazes para evitar esse estresse no imigrante ou para remediar. O primeiro aspecto seria se informar. Então, existe uma lição no livro até de André Luiz, é um livro, não é de André Luiz, Espíritos Diversos, chama Entre Irmãos de Outras Terras. Eu sempre falo, se pudessem, imprimiria essa mensagem e distribuiria em todos os aeroportos do mundo, para que as pessoas, antes de mudarem para um outro país, elas possam ler, porque é um roteiro, chama 10 pontos fundamentais para o espírito em viagem. No caso, é uma coisa para o espírito, mas deveria servir para todo imigrante. Porque o primeiro, a primeira dica do André Luiz é conhecer as disposições do país, legais do país em que está visitando. Quer dizer, eu vou dar um exemplo meu. Mudei para os Estados Unidos, eu não li o livro do André Luiz antes de viajar, esse foi o problema. Quando eu cheguei lá, eu olhei, eu fui dirigir, estacionar o carro. E lá nos Estados Unidos tem aquelas plaquinhas, às vezes tem três, quatro, dizendo, ou aqui não pode de tal hora, tal hora, tal dia, tal dia. Eu não entendia como, você vê que nenhum título de doutor não ajuda a entender essas placas. Eu lia, não entendi, estacionava, ganhava multa. Depois, eu confesso, da décima multa, eu falei, alguém tem que me explicar essas placas. Porque eu ia em lugares diferentes. E eram as mesmas placas. Não, eram placas diferentes, mas eu não conseguia entender qual que valia na hora certa. Aí eu falei, aí alguém veio e me explicou, nunca mais ganhei multa disso. Mas aí, de fato, André Luiz está certo. Se eu conhecer a disposição legal do país, eu vou sofrer menos. Porque eu não vou lutar contra, falar, ai, que absurdo, eles multam por causa disso. Mas, olha, você viajou, eu já sabia. Você nem perde tempo se estressando com isso. Porque a gente já conhece. Que, aliás, é a orientação que nós todos temos quando nós mudamos de prédio. Não é isso? A primeira coisa que nós devemos fazer quando mudamos de prédio é pedir ao síndico o regulamento do prédio. Não é isso? Para evitar... Para você estar dentro da lei. Exato. Não é isso? Pessoas responsáveis andam dentro da lei. Exatamente. E ali a gente vai ver, falar a língua. A própria ciência fala. Tem que falar a língua. Ah, mas eu... Você vê, Chico Xavier, com 56 anos, estava nos Estados Unidos aprendendo inglês, porque ele também queria ajudar a divulgação espírita nos Estados Unidos. Com 56 anos de idade, não tendo nem o quarto ano primário completo. Quer dizer, a neuroplasticidade nos diz que em qualquer momento da tua vida, e nós temos nos centros espíritas lá, que nós coordenamos e eles são em língua inglesa, apesar de ter brasileiros também, várias pessoas mais idosas que têm aprendido o inglês conforme elas sentam para escutar o Espiritismo. E elas vivem muito melhor. São os fatores motivacionais, não é isso? Exato. Agora, o nosso ouvinte pode ter ficado com a pergunta sobre o que é a neuroplasticidade. Você se referiu a isso agora, não foi? Exato. O que é a neuroplasticidade? Amigo ouvinte, você quis saber, ou você ficou curioso para saber o que é isso? A Vanessa Ancelone vai responder depois do nosso breve intervalo. Você sabe, rapidinho. Nós voltamos já, já. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, estamos de volta do nosso breve intervalo. O programa é Novos Rumos, pela rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. E nós estamos recebendo hoje, com muita alegria, Vanessa Ancelone, psicóloga, doutora em neurociência, que trabalha nos Estados Unidos nessa área, profissionalmente, e é uma grande divulgadora e trabalhadora na divulgação da doutrina espírita nos Estados Unidos. Nós começamos a nossa conversa falando sobre a terapia do imigrante ou a condição do imigrante, os fenômenos, sobretudo psicológicos e sociológicos, pelos quais passa um imigrante nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte, e as contribuições de pesquisas socioantropológicas nesse particular. Então, nós, amigo ouvinte, que estamos aqui agora falando sobre isso, vamos desenvolver alguns outros pontos desse estar no novo mundo, que é o país que está adotando, ou pelo menos que se pretende adote o imigrante. Você falou, Vanessa, de pessoas, que esse é um mecanismo mais ou menos comum, frequente, da rejeição do imigrante no esforço de autopreservação da sua cultura, dos seus hábitos, até por uma questão de manutenção da própria identidade cultural, inclusive. Quais são as manifestações dessa rejeição em termos de linguagem corporal, por exemplo? Exato. Você veja bem, Nádia, até uma questão anterior é a questão familiar, porque nós vamos ver nos estudos da sociologia que nós temos um problema muito grave dentro das famílias, filhos, pais e filhos. O imigrante vem e a primeira geração vai ter aquele conflito geracional e se adapta ou não se adapta à questão da nova cultura. É muito complexo. Nisso, a gente vai ver também a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é tudo aquilo que a gente não fala, mas expressa com o corpo. Começa pela vestimenta. Nós temos um problema grave. Eu lembro, com todas as cores e letras, quando mudei para os Estados Unidos, eu me vestia como uma cientista brasileira. Não era de escola de samba, não. Mas era brasileira. Nossas roupas são diferentes no Brasil. Você usava o quê? Uma chemise branca? É isso? Não, assim, você vestia, mas as nossas calças... De uma forma séria. Série, mas no Brasil você usa... Mais ajustada. Mais colada no corpo, né? Isso não existe lá. Tudo é muito mais largo e tal. E eu lembro, era o primeiro verão, mas muito quente, quente, quente. E o ar-condicionado dentro do laboratório. Eu fui com um vestido. Um vestido decente, no joelho. Mas um vestido que era mais colado que o normal para lá. Mas eu não sabia, eu não reparava. Usando sapato de salto, que as mulheres lá não usam tanto sapato de salto. E eu lembro uma amiga alemã falando... Vanessa, você está percebendo o pessoal olhando para você? Eu falei, não. Estou vendo que tem uma coisa estranha. Sabe por que você está sexy? Eu, sexy? Gente, até uma freira podia vestir isso no Brasil. Não ia ser sexy? Vanessa, se eu fosse você, eu ia trocar de roupa. Não, eu fui na hora. Eu era perto do trabalho. Troquei, voltei. Mas aí eu não me conformava com aquilo. Eu achava que era um puritanismo. Mas depois... Entendeu? Eu fui descobrir que não era. Era um hábito cultural. E, de fato, a gente tem um código até na maneira de vestir. Na maneira de falar. Às vezes, o tom de voz... O olhar. O olhar, né? O olhar. Fala do tom de voz que você ia desenvolver. O tom de voz, por exemplo, ele é fundamental. Nós, mais latinos, falamos mais alto. Você vai num restaurante brasileiro, restaurante americano, você vê que o barulho, ele é muito maior no restaurante brasileiro. Porque a gente fala muito alto, com a boca muito aberta. Isso faz parte. Só que, na cultura, por exemplo, americana, é tudo mais moderado. É algo mais anglo-saxão. Não está dizendo para você não ser entusiástico quando fala. Mas para você poder interagir de uma maneira mais condizente com a situação. Então, até nisso, a gente precisa modular o tom de voz para falar. E, também, a maneira de expressar a face. A expressão facial. E, como você vai falar pelo olhar, como você disse. Então, hoje, na neurociência, tem um estudo recente, saiu em 2009. A neurociência da linguagem emocional corporal. E ele diz o seguinte, é um estudo novo, mostrando que a pessoa, quando ela sente algo, ela pode, às vezes, expressar pela face uma coisa e pelo resto do corpo outra. Pergunta. Quer dizer, fica uma contradição, né? Isso, a contradição. Mas, pergunta, quem está nos vendo vai ficar com qual informação? A da face ou do resto do corpo? A neurociência, com estudos de imagem, provou que vai ficar com o todo. Ou seja, é a velha história. A gente acha que está enganando o outro, fala, oi, tudo bem? Aperta a mão, mais um sorriso amarelo. E tudo no resto está dizendo algo diferente. Você pode até tentar, mas o corpo como um todo. Então, essa consciência é fundamental. Hoje, a gente propõe isso nos estudos lá da Universidade de Maryland com os alunos da Odonto e da Medicina. Faz exercícios para que eles tenham ideia. Porque ninguém te ensinou. Você já olhou no espelho? Quando você sente alguma coisa que não seja algo feliz? Porque quando a gente tira foto, todo mundo está sorrindo. Ninguém nunca tirou foto quando a gente está com raiva. Então, a gente não tem ideia. Só os inimigos tiram, né? Só os inimigos. E é uma foto mental. Porque, na verdade, só se você for uma pessoa bem popular para que alguém tire. Mas você não tem ideia. Às vezes, quando está conversando, às vezes a gente fala, pô, estou procurando emprego. Não consigo. Onde será que está o problema? Às vezes, não é o teu currículo, não é nem a tua idade. Porque hoje tem esse negócio, ah, porque é a minha idade. Não. Será que você está passando para o outro nessa linguagem corporal? Tudo aquilo que precisa para que o outro te acolha e acolha? Às vezes, não. Porque você está expressando uma coisa pelo teu corpo e a outra pelo teu currículo. E uma terceira, quem sabe, pela sua linguagem verbal. Exato. E aí fica tudo como você disse. Uma contradição, uma incongruência que vai impactar. Então, a linguagem corporal hoje, quanto maior consciência a gente tiver de como nós estamos comunicando com o corpo, melhor a nossa comunicação com o outro. Seja dentro da família, no trabalho, em qualquer situação social. Então, a gente tem que fazer treinamento. Olhar no espelho. E fazer careta mesmo. Hoje tem foto, o pessoal põe no Facebook, essas coisas, né? Faz exercício, às vezes, na família, engraçado. Olha, cara de chateado. Tira foto. Talvez, se a gente olhar uma vez, a gente nunca mais vai querer parecer chateado. Fazer uma cara daquela, né? Olha, amigo ouvido, nós estamos aqui bem sorridentes. Você está vendo, né? Porque você pode estar assistindo ao vivo, né? O nosso programa, nesse instante. Exato. Sim. E, nesse particular, quando as neurociências nos indicam que há essas informações, essas contradições, não é? Da nossa parte, ela propõe esses tipos de exercício. Eu estou perguntando se é um exercício que as neurociências recomendam fotografar, ir para o espelho, etc. Na verdade, ela não propõe. Ela dá o fato, nós que temos criado, pelo que nós sabemos, nós somos os primeiros a criar essas técnicas pioneiras no trabalho, dentro da universidade, fazendo exercícios de consciência dessa expressão emocional via o corpo. É algo muito recente, que é importante incentivar para o indivíduo ou para o profissional, principalmente profissional da área da saúde, que é fundamental que ele tenha um acolhimento muito expresso ao paciente para conduzir o tratamento do paciente, né? Que é essa área, basicamente, que a gente trabalha. Isso. Então, você diria, Vanessa, que a linguagem corporal dá informações mais fidedignas sobre o indivíduo do que a verbal? Dá verbal. Certamente, né? Então, é preciso que nós aqui lembremos o nosso velho, queridíssimo Sócrates para atravessarmos ou desenvolvermos cada vez mais o nosso processo de autoconhecimento. Exato. E aí? Como é que as neurociências dizem? Existe algum estudo a respeito das áreas que são ativadas quando você se esforça por conhecer a si mesmo no desenvolvimento dessa linguagem ou dessa inteligência intrapessoal de que nos fala o Howard Gardner? Olha, eu não tenho ciência disso. E eu não vou dizer que não existe, porque eu não trabalho exatamente com essa área. Mas eu vou fazer minha lição de casa, Nádia. Eu gostei dessa pessoa. Você já me deu a lição de casa. Eu sempre gostei quando era pequena. Tá bom. De fazer e agora eu estou gostando mais. Eu vou fazer e depois te conto. Eu não sei. Ah, tá bom. Tá bom. Então, agora vamos continuar. Todos esses mecanismos da expressão do ser, não é? Do indivíduo, através da roupa que usa, do olhar, dos braços cruzados, não é isso? Dobrar a perna para o lado direito, para o lado esquerdo. Nós ensinamos para os alunos de odonto e medicina o seguinte, se você estiver conversando com o paciente, estiver com os braços cruzados, isso denota, mesmo que inconsciente para o paciente, que você tem... Não está nem ali para ele. Exato. Que você tem uma certa resistência àquele contato, ele percebe. Com relação a vestimento é muito interessante, porque já tem relatos científicos mostrando gráficos, que a pessoa, ela entra e se ela vê um médico, um terapeuta, com uma blusa de mão comprida, ele vai confiar mais no que tem usando a blusa de mão comprida do que no de blusa curta. Por isso que nos Estados Unidos, o pessoal... É um tabu esse negócio de mostrar os ombros, porque denota uma falta de seriedade para eles, né? Mostrar, etc. O contrário é verdadeiro, quanto mais você confia mais... Quanto mais coberto, não é isso? Você confia mais. Então, quer dizer, a tua apresentação, tem gente que fala, não, mas é o que eu falei. Mas eu sou brasileira, falei para minha amiga alemã, mas eu não estava no Brasil. Então, quer dizer, eu não vou ser aceita se eles estivessem aqui e me vissem. Eu sou brasileira, estou no Brasil, mas eu estou lá num outro contexto. Então, eu vou ter uma resistência de aceitação da minha pessoa em função da primeira coisa que eles veem, a minha aparência. Ninguém está falando que você tem que ser top modo, mas que você tem que se adequar na maneira de se comportar e na maneira de vestir, para que você tenha essa aceitação mais facilitada. Isso. Amigo ouvinte, antes de nós conversarmos sobre a linguagem não verbal de Jesus, vamos conversar com os nossos ouvintes? Vamos. Vamos lá. Vamos começar com a Mônica. Mônica disse assim, estou vendo e ouvindo o programa pela internet, estou adorando. Abraços a todos. Nós também, né? Um abraço para você, Mônica. Um abraço. Dá um abrauzinho, um tchauzinho para ela. Tchau, Mônica. Obrigada, Mônica. A Ana Maria. Ah, estava morrendo de saudade, né? Eu também, viu? Um beijo para você. Alzira de Caxias. Existem livros com essas atividades que eu citei? Ih, no programa da manhã, né, Alzira? Devolver isso e depois te repasso, tá bem? Um beijo para você também. Luiz da Ilha. Diz o Luiz da Ilha. Um abraço para você também, Luiz. Asseveram alguns autores que um excessivo crescimento demográfico apresenta perigos críticos para o futuro da espécie humana, para o sistema econômico, a liberdade e o bem-estar individual. E também esses mesmos autores apresentam como solução que somente um superego cultural diferente pode resolver o problema da explosão demográfica. E aí, Vanessa? É para responder pelo viés espírita, porque ele resolve isso aí num minuto. Então responda. As neurociências não dão conta ainda disso, com pesquisas, mas o espiritismo dá. O espiritismo dá. E eu diria o espiritismo ferra-assucinada, não é um dogma. Mas o fato é que, como o comando está acima da gente, agora, nesse instante, Luiz, você sabe, você está respirando aí, eu estou respirando aqui, não é porque você quer nem eu quero, é porque tem uma força maior que comanda essa nossa, vamos dizer, aparente autonomia. Então, quer dizer, nós estamos sob um comando maior. Nada acontece que não seja pelo um comando maior, querendo dizer, pela supervisão da providência divina. Na providência divina, tomando conta de tudo isso, a gente não precisa se preocupar com essas questões. Mas temos que trabalhar, como você esclareceu de uma forma muito sábia, com os termos muito apropriados, que fazer de modo prático para que nessa explosão inevitável, demográfica, nós possamos nos adaptar de uma maneira civilizada. E uma civilização, como dizem em O Livro dos Espíritos, não é essa civilização que a gente acha que tem. É a profunda. É a profunda. É a moral. Como? Quando fala dessa questão do... Com a humanidade e a aristocracia intelecto-moral de que nos fala o nosso querido Kardec. Exatamente. Sem isso, fica inviável mesmo esse convívio amplificado nessa troca com bilhões de pessoas. Beatriz de São Gonçalo, abraço para você. Essa linguagem corporal, Vanessa, tem a ver com o livro O Corpo Fala? Também. Também, né? Também. Eu peguei muito dessas informações dentro dos relatos científicos da própria neurociência, né? E dentro de outros relatos científicos dentro das ciências comportamentais da área de administração de pacientes também. Pois é, mas esse corpo livro... O Corpo Fala. Esse Corpo Fala, não. Esse livro O Corpo Fala... É muito bom. É muito bom, né? É muito bom. Eu gosto muito dele também. Muito bom. Luiz Daília, outro telefonema, outro abraço para você. O estado de espírito, Vanessa, encontra a sua melhor expressão na língua materna? Olha, depende, porque há muitos espíritos que reencarnam em determinados países, mas não são dali. Então, quer dizer, hoje nós reencarnamos no Brasil. Na reencarnação anterior, quiçá, foi em outro país. Então, essa questão da identificação com a língua materna, ela é relativa. Porque nós vemos muitos casos de pessoas... Eu conheço um caso no movimento espírita que é fantástico. O Pierre, que eu esqueci, o Pierre Etienne, ele é casado com uma brasileira, é francês. Eu nunca vou esquecer quando numa congregação do Conselho Espírita Nacional, ele ia em lágrimas dizendo, eu sonho em dia poder morar o resto da minha vida no Brasil. Mas você não é francês? Mas ele ama o Brasil, fala o português com fluência, escreve, lê, traduz e tem o coração dele no Brasil. Se você perguntar para ele, ele com certeza prefere falar português. Mas ele nasceu na França e vive na França e é francês. É, esses são casos mais raros, né? Porque os estudos de linguística e tudo apontam que as coisas que dizem respeito à nossa emoção nós expressamos na língua materna, não é isso? Ah, sim, nesse aspecto, sim. Inclusive, os alunos de língua estrangeira, eles vão num texto, são treinadinhos, vão indo. Quando eles têm que ler um número, eles param, porque a tendência é ler na língua materna. Na língua materna. Não, nesse aspecto emocional, com certeza. E quando tem que esbravejar ou dizer alguma coisa do bem, aí também é na língua materna, a tendência. Exato. Mas há esses casos tão explícitos de reencarnação, como Pierre Retiene, que aí... Bom, então vamos conversar com a Miriam de Niterói. Abraço para você, Miriam. Ela diz que tem um filho, Vanessa, que casou com uma polonesa. E eles têm uma filha brasileira. Conheceram-se na Inglaterra quando ele voltou com a esposa para ter o neném no Brasil. Interrompeu o visto inglês, agora está na Polônia, aguardando a liberação do visto. Eles já estão separados porque ela tem que trabalhar na Inglaterra, enquanto não consegue um novo visto. Aí a Miriam diz, no meu centro disseram que eu estava obsidiando meu filho, porque deixei minha vida para pensar só na vida dele. Ele pode estar com essa resistência dessa imigração para um lugar diferente, hein, Vanessa? Olha, Miriam, a gente não pode dizer exatamente, porque um diagnóstico a gente só faz com muitos elementos, né? Nós agradecemos a você a confiança, mas vamos analisar. É importante perguntar para você mesma. Você sente isso? Você sente que você está nessa dinâmica de apego, de envolvimento tão profundo? E você sente que ele também tem essa resistência para um lugar diferente? Porque teria que ter outros elementos para que a gente pudesse ajudar na avaliação. São poucos elementos. Agora, casos assim podem acontecer. Se a gente fosse extrapolar, não para o seu caso, Miriam. Outros casos podem acontecer de fato, né? A questão é aqui se perguntar sempre aquilo. O Joana de Ângeles diz, nós temos um ambiente reencarnatório. Uma vez, perguntaram para Chico, Chico, a questão dele ter mudado de Pedro Leopoldo, Paulo Beraba, todos os questionamentos. Ele disse que Emmanuel disse para ele. O fundamental é a gente ficar onde nasceu. Claro que muitos de nós temos que sair, mas não é todo mundo que tem que sair, porque muita gente sai por quê? A grande pergunta é, por que você foi para esse outro país? Porque se o motivo for essencialmente de busca material, a busca da felicidade vai ficar longe. Porque ele não vai concatenar com a essência do Espírito. Não tem nada de mal buscar um conforto material, mas que ele seja um meio e não um fim. Porque quando ele passa a ser o fim, inclusive no relacionamento pai-filho, quando a gente cria esse apego, meu filho, minha filha, de tal modo que tudo passa a revolver em torno, a gente esqueceu quando Jesus falou que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, acima até do conceito de família. Não que a gente vai deixar de amar, mas a gente vai se comprometer com o amor maior. E aí a gente vai ver que vai descomplicando a vida. Tudo vai ficando mais leve, mais suave, mais desenovelado. Que foi o que Joana de Cusa fez. Não é isso? Nossa. Ah, que lisa. Foi o que Joana de Cusa fez, porque estava ali diante dos algozes, né? Que iam queimá-los, a ela e ao filho. O filho pediu abjura a mãe e ela não abjurou o Cristo a Deus, né? E ela ainda disse uma instituição, cala-te, filho. Foi. Porque ele não sabia o que estava fazendo. Quantas mães iriam para o martírio com o filho, talvez iriam abjurar a sua própria vinculação com Deus, em detrimento disso, e às vezes acontece isso com o nosso dia a dia. Vanessa, nós tínhamos pedido, não é, amigo ouvinte? Para depois nós darmos uma palavrinha final sobre linguagem não verbal de Jesus. Jesus usou demais a linguagem não verbal, mas os detalhes vão ficar para a próxima visita de Vanessa Ancelone. Não é isso? Que seja breve. Que Deus quiser. Que seja breve para que nós possamos novamente usufruir da sua presença generosa, da sua inteligência, da sua cultura, da sua generosidade. Muito obrigada por participar aqui do Novos Rumos. A Rádio Rio de Janeiro agradece muitíssimo a você, o Novos Rumos também. E meu coração também te agradece. Obrigada, Nádia. Parabéns pelo trabalho. Amigo ouvinte, nós estamos encerrando mais esta edição do seu programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviço. Tenha uma linda quinzena, um grande abraço para você. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Novos Rumos.